Música E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus Por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo pra vocês O vídeo pessoal está sendo postado hoje Na sexta-feira, dia 31 de maio do ano de 2024 Mas foi gravado no dia 30 de maio do ano de 2024 Portanto ontem, na quinta-feira, está sendo postado hoje na sexta-feira Como vocês viram no vídeo de ontem, lá da barragem de Negreiro A estrutura da barragem de Negreiro Está liberando as águas pra barragem de Milagres E provavelmente, logo logo, as águas estarão descendo aqui pra barragem de Jati Essas águas parou de verter aqui em fevereiro Agora do ano de 2024 Que agora mês de maio já fez 22 de fevereiro Ela paralisou de uma vez aqui, né? Terminou de verter água Aí tem março, abril, maio Dia 22 de maio, ela fez 90 dias que paralisou Aproximadamente aí, já ultrapassamos aí os 100 dias Mas, como vocês viram no vídeo de ontem, da barragem de Negreiro Logo logo, as águas vai estar vertendo aí novamente Eu não sei a data certa, que as bombas foram ligadas Mas a barragem de Negreiro já está cheia Já está liberando as águas pra barragem de Milagres Eu acredito que no máximo, dia 10, dia 12 de junho As águas estão descendo aqui na barragem de Jati Aqui é o canal que desce as águas pra barragem de Atalho Porcos, Canabrava, Cipó, Boi 1, Boi 2 Até chegar no Rio Grande do Norte A realidade é essa O canal é esse aqui Canal Eixo Norte Hoje a gente só está vendo lodo aí, né Um pouquinho da água descendo aí Mas o lodo aí, ó Está por cima Lodo com força mesmo aí Como vocês estão conferindo aí E o mato também aí do lado Na lateral do canal aí Está pegado E desde já, quero deixar aquele forte abraço Pra todos vocês que acompanham o meu trabalho Espalhado por as 5 regiões do nosso querido Brasil Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste Aquele forte abraço pra todos vocês Convido vocês Que estão chegando aí agora Se gostar do nosso conteúdo Convido a se inscrever no nosso canal Erivando Aventuras e Pescarias Deixa o velho like Pra fortalecer nosso trabalho Ajuda bastante, pessoal Aquele forte like Deixa aí pra ajudar na No nosso canal Compartilha em quem puder Pra que possa chegar a mais pessoas E como sempre comento nos vídeos Na medida do possível Que a gente tiver um tempinho A gente está Levando informações e atualizações pra vocês Que esteja descendo água Que esteja paralisado Mas A gente tem a satisfação De estar compartilhando E você está tendo conhecimento também Como anda A transposição do Rio São Francisco É uma grandiosa obra Como a gente sempre Comenta aí pra vocês Lá no fundo da imagem Está o paredão da barragem de Jati E do lado ali As cascatas da barragem de Jati Vamos ficar na torcida Que logo logo As águas estejam jorrando Por ali novamente Esse pouquinho de água Que tem no canal aqui É das vávulas ali Aquele vazamento Que ficou nas vávulas ali Desde agosto 21 de agosto Do ano de 2020 Que ficou esse vazamento ali Como a gente Sempre comenta pra vocês A gente sempre vem comentando aí Desde 2020 Que as águas chegaram aqui Na barragem de Jati Dia 26 Para o dia 27 de junho Do ano de 2020 As águas chegam aí Na barragem de Jati Dia 20 de agosto Abriram as comportas Aí as vávulas Dia 21 O duto se rompeu Passou um bom tempo Paralisado Mas depois Cortaram o vertedouro Mês de novembro As águas desceram Pelo vertedouro Como eu fiz o Acompanhei aí Gravei vídeo Acompanhei passo a passo aí De todo o percurso Da transposição Às vezes que desceu água Algumas vezes que parou Hoje muita gente Lamenta aí Por essas paralisações Mas eu mesmo já estou acostumado Porque de 2020 Quando as águas começaram a chegar aqui Na barragem de Jati Para o final de 2022 Ela paralisou sete vezes Em dois anos E poucos dias Paralisou sete vezes Aí a gente já está acostumado Sempre vai ter Essas paralisações Como eu sempre comento Para vocês Sempre vai ter Essas paralisações Que manutenção Toda a vida Vai existir E a realidade é essa Mas Tem muita gente Que não acredita Só acredita Que a terra é plana Muita gente Infelizmente Mas cada um Tem seu modo De ver E de crer Eu mesmo Estarei aqui Na medida do possível Compartilhando com vocês Essas belas imagens Hoje está meio triste Que o vertedouro Está sem descer As águas da transposição Como vocês podem Conferir ali Está sem descer As águas da transposição Mas No vídeo de ontem Que eu gravei Lá na barragem de Negreiro Vocês viram E as bombas lá Já estão liberando água Para a barragem de Milagres E da barragem de Milagres Acredito que no máximo Do dia 10 Para o dia 12 de junho As águas voltem A jorrar Aqui no vertedor No máximo Dia 15 de junho As águas estão descendo aí Talvez não faça isso Porque O ano passado O mês de julho Quando eles ligaram as bombas E tinha passado Mais tempo parado Eles tinham desligado Ligaram as bombas No dia 13 de julho Dia 27 As águas desceram Aqui Dia 26 para o dia 27 As águas desceram aí No vertedor Então se ligaram Segunda-feira Dia 25 Provavelmente aí O máximo Dia 10 Dia 15 As águas Estão voltando Novamente A descer aqui Nas cascatas Da barragem de Jati Quero deixar aquele Forte abraço Para meu amigo João Alfredo Ex-repórter do canal Raio Cheio do Sertão Tiago Sampaio AD Firmino Mais uma vez Titico nas águas E pescaria Cabo Joabes Conheci ele Lá na estrutura De controle Da barragem De Negreiro Conheci ele lá Pessoalmente Gente boa Aparentemente Cabo Joabes Da TV Vaqueira Aquele forte abraço Para ele e seus familiares E aqui nós estamos Aqui Lá no fundo Da imagem Então o paredão Da barragem de Jati Que na medida Do possível Como eu sempre Comento para vocês Aonde der para a gente Gravar vídeo E compartilhar com vocês A gente está compartilhando Convido você Que está assistindo Esse vídeo aí Que não perca Os próximos vídeos Vai ter muitos vídeos Gravados No dia 30 Postados Em data posterior Porque tirei O feriadão Dia do Corpo de Cristo Só para gravar vídeo E compartilhar com vocês E o vídeo está ficando Muito extenso Vou finalizando ele Por aqui Vocês fiquem todos Com Deus Um abraço Bem apertado Para cada um de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Que Deus abençoe Todos nós Um abração A todos E saudações Nordestina Fui